Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Segundo reportagem que saiu nos principais veículos de imprensa no dia de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que o Banco Central lhe enviasse a cópia de todos os relatórios que o COAF produziu nos últimos três anos. Estamos falando de dados e movimentações financeiras sigilosas de cerca de 600 mil cidadãos brasileiros. Sendo verdade, isso significa que o eterno advogado do PT, que foi reprovado duas vezes no concurso para juiz, mas que mesmo assim foi alçado ao mais alto posto da justiça brasileira, desferiu um golpe sem precedentes contra a nossa república. Toffoli, em junho desse ano, já havia impedido que o COAF, o Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia Federal combatessem a corrupção neste país ao paralisar as investigações que estavam em curso. E agora, pelo que consta, ele resolveu requisitar todos esses dados sem uma causa justificável e sem um menor fundamento jurídico, visto que se trata aí de dados que não fazem parte de processo judicial. Estamos falando de 600 mil brasileiros que, através desse ato, perderam a garantia do devido processo legal. Toffoli, como um tirano, rasgou a Constituição que no seu artigo 5º diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como sabemos, o ministro também abriu um inquérito ilegal para investigar quem critica o STF, incluindo políticos. E agora, com a base do COAF em suas mãos, ele pode cruzar os dados do inquérito ilegal com os dados sigilosos do COAF e perseguir quem quiser. Estou falando aqui de uma ditadura no sentido literal do termo. E, para completar, a OCDE declarou que vai desclassificar o Brasil se, na próxima quarta-feira, o plenário do STF continuar a impedir as investigações sobre lavagem de dinheiro em padrões internacionais. O que significa que a Suprema Corte, que neste país assume poderes absolutos, a Suprema Corte que julga, investiga e até legisla, agora também pretende destroçar nossas conquistas econômicas. Como falei no último vídeo aqui do canal, quando o Foro de São Paulo foi criado, nos anos 90, o objetivo último da organização era o de criar em toda a extensão latino-americana um poderoso bloco de nações socialistas. Mas para isso acontecer, era essencial a longo prazo mitigar as democracias e controlar os governos dessas nações. E a melhor maneira para colocar isso em prática, sem necessariamente aí pegar em armas, seria através dos tribunais superiores dos respectivos países. Um processo que poderia ser lento, porém infalível. Um exemplo aí dessa dinâmica vimos na Bolívia. Foi a Suprema Corte Boliviana que interferiu no processo eleitoral do país para manter o índio cocaleiro no poder. Evo Morales foi eleito a primeira vez em 2005. Em 2009, ele se reelegeu. E em 2014 também, pois a Constituição Boliviana, diferente da brasileira, permite duas reeleições. Só que Morales, não contente, queria tentar uma nova reeleição em 2017, mesmo sabendo aí que seria inconstitucional. Sendo assim, ele resolveu fazer um plebiscito popular para ver se a população validaria sua participação na corrida presidencial daquele ano. Porém, ele perdeu o plebiscito. Isso porque já existia aí uma tendência dos bolivianos de dar uma guinada à direita. Ainda mais depois de tantos anos de populismo esquerdista. Diante disso, Evo Morales recorreu à Suprema Corte. E esta, rasgando a Constituição e passando por cima da decisão do povo, autorizou que ele tentasse a reeleição. No entanto, o índio, sabendo que iria perder, subornou o Tribunal Supremo Eleitoral para fraudar as eleições. Tanto que essa semana, a ex-presidente do TSE boliviano, junto aí com outros integrantes do tribunal, foram presos. Bom, mas o fato é que, desde a fraude em 2017, que o colocou pela quarta vez na cadeira presidencial, Morales governou sem a menor aprovação popular. o que culminou em todas as manifestações que assistimos aí nas últimas semanas e que, por fim, fizeram com que ele renunciasse e buscasse asilo no México. Mas isso só aconteceu porque, diferente do seu companheiro Nicolás Maduro na Venezuela, Evo Morales não conseguiu cooptar as forças armadas e estas se mantiveram ao lado do povo em todo o processo de revolta contra o governo, contrariando, inclusive, o próprio poder judiciário. A nefasta ditadura de Nicolás Maduro, que está fazendo com que milhares de venezuelanos morram à míngua, também só sobrevive até hoje graças à judicialização do governo. Para se ter uma ideia, existe lá a Assembleia Nacional Venezuelana, que é o órgão legislativo legítimo, conforme estabelecido aí na sua Constituição, o que seria como nosso Congresso aqui. E nas eleições de 2015, o povo, através do voto, deu uma esmagadora vitória para a oposição, que acabou ocupando a maioria das cadeiras da Assembleia com parlamentares e senadores que não concordavam com a condução chavista do governo. Ou seja, o presidente, no caso o Maduro, seria obrigado a reconhecer os resultados e colaborar institucionalmente com a Câmara pela boa governabilidade do país. Só que o STF venezuelano, formado por juízes indicados por Hugo Chávez e pelo próprio Maduro, anulou os poderes dessa Assembleia Nacional e transferiu tudo para o controle do Judiciário, onde este, juntamente com o presidente, passaram a dominar por completo o país em todas as áreas, como penal, militar, econômica, social, política e civil, deixando a Venezuela isolada do resto dos seus vizinhos, com presos políticos, a oposição perseguida e a economia destruída. Aqui no Brasil, nós temos uma Suprema Corte onde a maioria dos ministros foram indicados por presidentes subservientes ao Foro de São Paulo. O nosso STF segue à risca a estratégia das ditaduras latino-americanas de controlar o governo e a sociedade. Os nossos magistrados transcendem o poder judiciário. Eles criam leis, assumem função investigativa, perseguem e punem os cidadãos que ousam criticá-los e rasgam a Constituição sempre que acham conveniente. Diante disso, de nada adianta elegermos um governo de direita contrário aos interesses políticos que controlavam o nosso país até então, sem alterar a composição da nossa Suprema Corte. Hoje, o pior inimigo dessa pátria é o poder judiciário. E todo esse clamor popular pelo impeachment do Gilmar Mendes é apenas o início de um processo de libertação do Brasil das amarras do Foro de São Paulo. É por isso que este domingo, dia 17, sua participação nas manifestações pelo impeachment de Gilmar Mendes é fundamental. O alvo agora é ele, apenas porque só é possível correr um processo por vez. E o do Sapão é o mais bem fundamentado, mas o próximo será o do presidente do STF, que também já tem pedido de impeachment devidamente protocolado. No entanto, temos que começar pela beirada para depois chegar no centro. Na verdade, o Toffoli e o Gilmar estão juntos agindo no subsolo do poder judiciário. Os dois tinham problemas em comum com as suas esposas sendo investigadas. Só os mais incautos acreditam que o Toffoli paralisou aí as investigações do COAF única e exclusivamente por causa do Flávio Bolsonaro. O fato é que Gilmar caindo, Dias Toffoli cai também. E ele sabe muito bem disso. Afinal, por que será que ele exigiu do antigo COAF os dados sigilosos das movimentações financeiras de mais de 600 mil pessoas? Qual seria o motivo dessa manobra? Será que seria para chantagear senadores e outros figurões da República para assim ficar blindado? E blindar também o seu coleguinha anfíbio? Encha a caixa de e-mail de todos os senadores exigindo a abertura do processo de impeachment contra Gilmar Mendes. E neste domingo vamos invadir as ruas das principais capitais desse país? Vamos juntos desestabilizar por completo essa juristocracia a qual estamos submetidos? E por hoje é isso aí. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. Confere se você continua inscrito no canal e se o sininho das notificações está ativo. E eu finalmente criei um perfil no Twitter. Me segue lá arroba Luiz Camargo Vlog. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!